A CIDADE NO BRASIL 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 Até meus 18 anos Eu não ia pra balada, mano Não ia pra balada Não ia Minha mãe pesava Eu fui criado num cadeado Tá ligado? Regras E eu nunca entendi, tá ligado? Só que depois que minha mãe morreu Eu fui entender tudo, mano E antes da minha mãe ir Não tinha mansão maromba, tá ligado? Não tinha Então Eu falei Caralho, minha mãe não era chata, mano Ela só me amava Ela jogava com a moeda que não existe Que é o amor O carinho A proteção Então a mansão maromba Segue diversas regras da dona Amélia, mano E uma delas é não sair Não beber Não se relacionar Pelo fato de Quando as pessoas se relacionam A gente já Existem problemas internos Que a gente nunca postou Mas o relacionamento Teve briga Porrada No começo, no meio Intriga Fofoca Então na mansão maromba Não tem fofoca Fofocou Macha Se relacionou E teve sentimento Macha Pelo fato que atrapalha A partir do momento que a pessoa se relaciona E tem um sentimento E a pessoa acha que vira um hotel Então quer trepar lá dentro Quer fazer coisa Então, mano Existe uma regra na mansão maromba Diversas Beber Tem uma certa Só se eu estiver olhando Uma ocasião Isso é o certo Pelo correto Não aceito ficar fumando Arguilha ali Às vezes Maconha Não permite ficar fumando Deixavando Tem algumas regras A minha mansão maromba Tudo isso em prol Da evolução das pessoas Hein, pai? Eu vou pedir Ela já dá Ela tem o cabelão Top Olha o sorriso Não toca na menina O tamanho dela Ela pediu Ela pediu É assim, você me pegou? É, eles passam a me avisar Tá vendo, amor? Viramos amigos Já Você gosta de homem tatuado? Nossa Olha o meu estupado Sai daqui, filhinho Eu também tenho tatuado Tem um S, tem um S Tem uma perna Vou fazer mais 10 Vou fazer na vida do olho Vou fazer na uranho Faz bem muito Mais que você É isso, o problema Olha, velho Tá vendo, mas Conversando, interagindo O que é que o homem tem que ter Para te contestar? Atitude? É, atitude Caraca Você não tem nada Fica na sua Você tem que tudo Fica na sua É o que? Terce uma idade Se fosse você escolher A bordo Você se sente Calma, deixa eu falar Antes disso A gente tem que convencê-la Dessa maneira, ó Qual foi a última vez Que você viveu um momento Diferente Um momento que você falou Mano, eu vou largar tudo Eu quero ser feliz Eu quero fazer a loucura Faz tempo, não? É o momento da minha vida Agora Você quer fazer a loucura agora? Tô fazendo Larguei minha vida no sul Larguei tudo Então esse é o momento propício Para você fazer a loucura É o momento para mudar a vida total Então vem cá, pô Vamos conversar Você tá no lugar certo É É isso Meu Deus do céu Eu acho que esse é o momento, pai Se você me ajudar Só que tu tá em um lado, pai Tu tá lá com quem Não sei quem Mais quem Sei lá o que Não, eu tô sozinho Eu tô sozinho, pô Aí a galera fica jogando hate Pra mim Não tem hate, não, compadre Eu tô vendo meus conteúdinhos agora Eu tô livre, meu filho Eu tô um Do jeito que ela tá um lá Ela já se explicou Ela tá um Eu também tô um, pô Vida que sério, pô É isso, cara Então vai lá, peraí Eu vou pedir um negócio Eu vou pedir um dinheiro Não, eu vou pedir nada Nós dois dá Ela vai sentir qual como Esse animal é bonito Fechou, fechou Fechou Tu tem uma missão Seguindo O melhor cabeleiro Tá aqui, pô Tô ligado que é clareira Não fosse pra você também Você ia morrer com o cabelo Solteira? Solteira 100% sem dar satisfação pra alguém Solteira e cheirada Você tá olhando? Ela engasgou É? Ela engasgou, pai Engasgou, por quê? Porque eu falei Que ela é 100% sorteira Sem dar satisfação pra alguém Com certeza Virei teu fã, cara Nem te conheço, nem te sigo Mas eu sou seu fã agora Ninguém me prende Meu Deus Você tem uma missão? Ah, qual que é? Julgar O sabor Do que, pai? A minha boca A minha também Não Dá sudor aqui Porra, ela tem que experimentar os dois Porra Que experimentar dois o quê? Pra sentir Não, não, não Comadre Comadre Não, não É menino somente 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 Já decidiu Vamos fazer o seguinte Vamos treinar Ela vai pensar Depois a gente vai chamar ela pra jantar Que vai ter uma festa junida hoje na mansão Você tá convidada E você tá convidada Então ela vai pra cúpula dela lá Fala Mãe Irmão É Eu sou solteira Sem sentimento Tu numa fase boa da vida Porque não adianta nada Eu não sei É Então Tô parado de olhar pra um treinado Gente, ela é assim Ó Esbecilho Isso é mesmo Você é linda, mano Que tu também Eu também gostei do treino Bora Bora, bora Ele sabe que eu sei Eu estou lá Ela é bonita É, tipo assim Não é montada Ela é cintosinha Ela não tem fescura com nada Do jeito dela falar De se expressar Entendeu? Caramba Estou dando que chegue de noite já Dançar o papo Ela junina Fazer o que? Fazer o que? Não Fazer o que? E aí, Dani Ele tá com a Lorena ou não tá? Ou o que que é? Não O que que você falou? Posso falar o que você falou pra mim? Pode Pode, né? Falou que tava em cima do muro Eita porra Foi, quando ela chegou Foi, fala aí Foi Quando ela chegou 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 de onde? Porra, da noite podia ser o sentimento muda rápido assim, pai? Eu sou assim, pô Tava pra noite, pô Fri esse Eu tô lá agora Na realidade, vocês dois tá dando rei tipo o Bronx Pra um, pra outro Mas o Bronx é... Eu não O Bronx que tava entregando tudo Dando corra aí Então, olha aí Ele se vive com o rei dele agora Então você tá com quem? Então só em Deus Tem certeza? Absoluta Por enquanto, né? Porque era nove milhares da professora Ó, tá vendo tudo? Eu tô com quem aí já Pelo amor de Deus Eu tô com quem tu quer Já, tô sozinho inteiro já Você é meu irmãozinho já Eu tô sozinho Caralho Confie nele, pô Eu não tô no muro mais Eu tô embaixo Tô firme e fora Olha o pé dela, pô Olha o pé dela, pô Eita, o meu pé Então eu fui apaixonado com o pé Mas o outro saiu um vídeo que ele era apaixonado pelo cotovelo agora Pelo cotovelo da menina Pelo cotovelo da menina Pé dela é tudo aqui É pé de moleque, né? Oxi É marromé Eu tenho uns pés que é meio feio, eu não acho Bora, pô Treinar rapidão Eita Eita